Salve rapaziada, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car, o canal a qual mostramos miniaturas e carros, é rapaziada, várias coisas top, aí por falar nisso, semana que vem estaremos em Águas de Lindóia, é lá para o dia 24, vamos estar com o nosso carrão lá, o astrão, e falar em Águas de Lindóia, o Eric, é o Ericão da cidade de Amparo, fez um vídeo muito legal aí da comemoração dos chevetes, a qual vai ser lá em Águas de Lindóia, então ele já aproveitou esse gancho, né Ericão, e já fez um vídeo aí muito bacana dos chevetes aí, em homenagem a essa comemoração desse ano, né, que faz 50 anos do chevetes, muito legal rapaziada, então vai estar bem legal lá em Águas de Lindóia, e vai estar bem legal esse vídeo aí também do quadro coleções, é rapaziada, mais um episódio aí, a qual se você quiser, você também pode participar, então eu estou mostrando o seu carro, né, a gente costuma falar muito miniatura, mas se quiser mostrar o seu carro também pode esse quadro, então você fica aí à vontade, escolha aí se você quer mostrar a sua coleção ou as suas miniaturas aqui no nosso canal, ou até mesmo o carro, que é muito bacana, galera, vamos lá para esse vídeo do Ericão, que está muito legal, abraço galera, fui com Deus, e até o próximo vídeo, tchau, tchau, fui! Boa noite, amigos do canal Minis.car, aqui quem fala é Eric, da cidade de Amparo, e fica no Circuito das Águas Paulistas, E dessa vez, como o Leandro já falou no último vídeo, vou fazer um comemorativo aos 50 anos do Chevette, tenho em minha coleção aí, 10, 11 miniaturas, sendo que essa primeira amarelinha na escala 1x32, e os demais na escala 1x43. Durante minha vida, eu tive dois chevetes, um 73 na cor champanhe, eu tenho exemplar na cor azul, e um 82 na cor azul piscina, que é igual o amarelinho ali, 80 e pouco. Vamos lá passar a minha coleção. Um abraço a todos, espero que vocês gostem desse vídeo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, eu tive um chivetinho desse modelo, só que na cor champanhe, 73, foi meu primeiro carro. Aí, tem o exemplar 74, um exemplar 76, é linda essa cor, ele tem um frisinho, ele é muito bonito. Esse aqui é 77, também é rico em detalhes. Esse aqui é 79. Esse aqui, já é um modelinho, já é um modelinho, quatro portas. Eu tive um parecido com esse 79, só que na cor azul piscina. E na variação das linhas dos chevetes, temos o chevet Hatch, modelo 81. E as Marajós, uma 81, dois modelinhos da 81, e essa aqui 89. Realmente, era um carro fantástico. Era, na época, o carro que fazia a curva mais fechada de toda a linha dos carros nacionais. Ele fazia o contorno numa rua sossegadamente. Além de ser um carro muito fácil de dirigir. Ele era muito leve, ele era muito ágil. Era um carrinho que eu poderia comparar, assim, como o Fiat 147, quando ele chegou. Era um carrinho também super ágil, o Fiat 147. E quero agradecer o espaço que o Leandro fornece a nós, colecionadores. E convidar a todos para participar desse quadro coleções. Que é uma forma de criar um intercâmbio bem bacana. Onde cada um mostra um pouquinho de suas coleções. Das suas opções. É um momento bem bacana. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.